Veja nesta edição cerca de 15 milhões de pessoas sofrem da doença de Alzheimer no mundo. Saiba como usar o extintor de incêndio em caso de emergência. A dica de economia da semana com Pedro Loureiro. Colônia de férias atrai crianças durante o recesso escolar. Conheça alguns pontos turísticos da capital paraense. E para quem fica em Belém, Parque Estadual do Ting é a opção de lazer para as férias de julho. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 11 de julho, já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre a doença de Alzheimer. Em todo o mundo, cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos têm a doença que não tem cura. Nesta reportagem, você vai saber como buscar apoio para lidar com a doença. Dona Algarina tem 93 anos. É filha de Soury. Nas conversas com familiares e amigos, ela lembra da terra onde nasceu, da casa onde morou durante toda a sua juventude e das histórias que viveu por lá. Algumas vezes, tem uma coisa ou outra que ela esquece. Ela busca as respostas em sua memória auxiliar, a filha Joana. Nós descobrimos a mamãe tinha 79 anos, há 14 anos atrás. Hoje ela fez 93, mês passado. E, felizmente, no mesmo dia que eu recebi o diagnóstico, a médica me disse, existe uma associação que você pode aprender a lidar. E busquei saber tudo o que era possível fazer. Então, que existe um tratamento medicamentoso, que a médica é responsável, e o tratamento de estimulação constante. Principalmente, incluí-la em todas as atividades possíveis. Buscar o que ela podia fazer, o que lhe dava prazer fazer e oferecer a ela. Tanto que ela tem atividades até hoje. Ela ainda dança, muito adora passear, adora estar em família, adora receber amigos, está participando da vida social. Carinho, muito carinho, muita atenção. Aí, na associação, nós aprendemos tudo isso. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que atinge idosos com mais de 60 anos. Mesmo que a pessoa tenha uma vida ativa, ela pode aparecer. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas. Ele era uma pessoa ativa, cuidava da casa, trabalhava, fazia tudo. Tinha uma vida normal, muito ativa. E, de repente, ele passa a ficar apático, a trocar os nomes das pessoas, ele passa a esquecer, ele passa a ter desorientação no tempo, no espaço. Ele esquece as coisas mais simples, ele esquece o fogo, se for uma dona de casa, o fogão ligado e ela não sabe se desligou e diz, não, não fui eu que acendi o fogo. E esses esquecimentos é que vão despertando na pessoa um comportamento, quer dizer, meu pai ou minha mãe está tendo um comportamento diferente, um comportamento esquisito. A partir dos sintomas, é necessário que a família procure um médico que irá prescrever o tratamento com medicamentos. Mas, além deste tratamento, existem outros que acontecem a partir de estímulos. Entender a doença, buscar informação, para ele poder saber tratar essa pessoa. Então, basicamente, a gente não deve confrontar. Ter paciência de repetir e de ouvir a mesma pergunta várias vezes e repetir sempre como se fosse a primeira vez que eu estivesse respondendo para ele. Muitas vezes, por não entender como funciona a doença ou não ter paciência para lidar com ela, familiares de pessoas com Alzheimer acabam isolando essa pessoa. Mas o isolamento é um grande inimigo do tratamento, pois faz com que a doença avance com mais rapidez. Como ela é progressiva, a tendência é ela não usar mais a fala, ela não conseguir mais expressar com uma linguagem oral aquilo que ela sente, aquilo que ela quer. Então, ela vai tendo essa desconfiança do ambiente e vai se fechando. Muitas vezes, o grande problema é a falta de informação sobre a doença. Para isso, existe a Associação Brasileira de Alzheimer, que dá apoio aos familiares e cuidadores de pessoas com a doença. Nós temos um grupo de apoio que funciona toda terça-feira, às 15h, na Governador José Malcher, 915, Sala 11. E lá a gente trabalha esse familiar, acolhendo esse familiar e sabendo, trocando experiências de como cuidar, dos cuidados que a gente precisa estar dedicando àquela pessoa. Amanhã será o dia municipal da vacinação contra poliomielite em Belém. É a oportunidade para os pais levarem as crianças menores de 5 anos para se vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde em Belém, cerca de 20 mil crianças ainda não foram vacinadas. O Paranão alcançou a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças de até 5 anos na campanha que terminou no último dia 6 de julho. Para que a vacina seja eficiente, é necessário tomar 3 doses e mais um reforço. Amanhã, as doses da vacina estarão disponíveis em 27 unidades de saúde de Belém e das Ilhas, das 8h da manhã até às 5h da tarde. E ainda sobre saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou a suspensão da venda de 268 planos de saúde de 37 operadoras que atendem cerca de 3,5 milhões de beneficiários. Essas empresas serão proibidas de incluir novos clientes em planos que foram avaliados como insatisfatórios por duas vezes consecutivas em relação ao cumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos por uma norma da agência. Nenhum dos planos é do Estado do Pará. Um equipamento indispensável na hora de controlar o fogo em situações de emergência, o extintor de incêndio. Veja nesta reportagem como manusear o equipamento em caso de emergência. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Metro. Existem três classes de incêndios e para cada um, um extintor específico. Os extintores para cada tipo de classe, eu vou ter um extintor adequado. Por exemplo, uma da classe A, que é o material sólido pegando fogo, nós temos o extintor de água, que é o mais comum para a gente apagar esse tipo de incêndio. Ou o princípio de incêndio, melhor dizendo. É bom deixar bem claro desde o início. Extintores é para princípio de incêndio, não é para incêndio em si. Classe B, líquido inflamável, nós temos o extintor de pó, que tem o pó BC, que serve para a classe B e para a classe C, e temos o pó ABC. E também nós temos o extintor de CO2, que serve para a classe B, que é líquido inflamável, e classe C, que é material elétrico energizado. O extintor deve estar fixado na parede ou no chão, desde que esteja apoiado em um suporte apropriado. O local onde o extintor está instalado precisa ser sinalizado adequadamente com uma placa. Caso o piso seja rústico, deve haver uma marcação também no piso. No equipamento, deve conter sempre o selo de garantia. Obrigatoriamente, nós temos que ter o selo do inmetro. O selo do inmetro na cor vermelha significa que o extintor não foi recarregado, ele é novo no mercado. O extintor na cor verde significa que ele já foi feito as manutenções, já foi recarregado. Por lei, prédios e carros devem ter extintores de incêndio dentro do prazo da validade e em lugares de fácil acesso. Muitas vezes, não sabemos como manuseá-los, principalmente em casos de emergência, onde o extintor de incêndio pode ser seu melhor aliado até a chegada dos bombeiros. Um detalhe que precisa ser lembrado é que com a retirada do lacre, o extintor deve ser reabastecido obrigatoriamente. É olhar visivelmente se ele está recarregado, como é que está a pressão do cilindro. Isso aí visivelmente dá para ser observado. Se está rompido ou lacre. E, observando essa condição, a gente vai observar se precisa fazer a inspeção de segundo nível. Quem faz a inspeção de segundo nível são as empresas credenciadas pelo inmetro. Então, elas fazem o quê? A recarga do extintor. Então, geralmente, quando você despressuriza, você tem que fazer a manutenção de segundo nível e recarregar o extintor. E a manutenção de terceiro nível é quando você tem que observar que o cilindro já está com algum tipo de corrosão ou desgastado. Então, a cada cinco anos é feito um teste hidrostático para saber se ele vai suportar aquela pressão no mercado novamente. No equipamento, já vêm algumas instruções de uso. No comércio, um extintor é comercializado, em média, a R$ 200. Mas, em relação a este equipamento, existem novidades. Utilizar os extintores de pó, a gente chama de extintores de pó polivalente, que são os extintores de pó ABC. Então, ele vem substituir justamente os dois extintores que, comumente, ou tradicionalmente, eram utilizados. O extintor de água, que é o extintor de pó ABC, ou o extintor de água, o extintor de CO2. Então, até o custo desses extintores é mais caro do que o extintor de polivalente. Então, a ação dele é bem melhor, e o custo dele é menor. Nos automóveis, também são obrigados a possuírem extintores portáteis adequados para conter um princípio de incêndio, em caso de problemas de natureza elétrica ou mecânica. A inadimplência dos consumidores cresceu 19% no primeiro semestre deste ano na comparação com o ano passado. De acordo com o indicador Serasa, entre junho deste ano e junho do ano passado, houve um crescimento de 15,4% na inadimplência. Já na comparação mensal entre junho e maio deste ano, o índice teve queda de 0,5%. Para os economistas, a renda do consumidor está comprometida principalmente com dívidas de alto valor. Ainda segundo um levantamento do Serasa, em média, cada inadimplente carrega quatro dívidas não honradas e 60% dos inadimplentes têm dívidas acima de 100% de sua renda. Continuando as dicas para a montagem de um balanço patrimonial, vamos ver a coluna do passivo, que são as dívidas, como, por exemplo, saldo devedor de um imóvel ou de um veículo parcelado, cheque especial, cartão de crédito, etc. O passivo é chamado de exigível, pois os credores irão exigir o seu pagamento na data combinada. A contabilidade, para simplificar a nossa vida, dividiu em dois tipos, curto prazo e longo prazo. A diferença é simples. Tudo o que vence em menos de um ano é considerado curto prazo. Mais que isso, deve ser entendido como longo prazo. Colocamos o curto prazo na parte de cima e o longo prazo na parte de baixo. Em www.pedrorloureiro.com, há uma tabela explicativa sobre as colunas do ativo, nosso tema da semana passada, e do passivo, que acabamos de apresentar. Não tem erro. O segredo é ter atenção no preenchimento. Até a semana que vem. O Ministério Público Eleitoral assinou um termo de cooperação técnica com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará para o funcionamento do Disque Denúncia contra a Corrupção nas Eleições Municipais de 2012. Pelo termo, o TRE disponibilizará o número 0800 para atendimento 24 horas de denúncias dos eleitores. O número deverá ser definido até a próxima semana. A CNBB vai ficar responsável pelos voluntários que vão se revezar para atender os telefonemas. O Ministério Público Eleitoral vai treinar os voluntários para lidarem com as denúncias de crimes, corrupção ou fraudes eleitorais. Eles também deverão distribuir os casos recebidos por meio de Disque Denúncia para os promotores eleitorais. O serviço começará a partir de agosto. E o secretário do Regional Norte 2 da CNBB e bispo de Abaitetuba, Dom Flávio Giovenali, representou a CNBB no ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o Funcionamento do Disque Denúncia contra a Corrupção nas Eleições de 2012. A cerimônia ocorreu em Belém e também contou com a presença de representantes do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Para Dom Flávio, o Disque Denúncia será um instrumento de democracia para fiscalizar a transparência das eleições deste ano. E você acompanha ainda nesta edição, Colônia de Férias atrai as crianças durante o recesso escolar. Conheça alguns pontos turísticos da capital paraense. E para quem fica em Belém, Parque Estadual do Utinga é opção de lazer para as férias de julho. Um decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União de hoje declara a luta oficial de três dias em todo o país pela morte do cardeal arcebispo Dom Eugênio de Araújo Salles. O cardeal morreu na noite de segunda-feira no Rio de Janeiro e o corpo foi velado ontem e hoje na Catedral Metropolitana da capital fluminense. Dom Eugênio de Araújo Salles morreu aos 91 anos após sofrer um infarto em sua residência enquanto dormia. O enterro será realizado hoje em uma cripta da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E a TV Nazaré vai transmitir ao vivo a missa de corpo presente e o sepultamento a partir das três horas da tarde. O mês de julho é sinônimo de férias e tudo o que a garotada quer é muita diversão. Em Belém, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza uma colônia de férias no Bosque Rodrigues Alves onde as crianças aprendem se divertindo. Um espaço diferente, um pedaço de floresta virgem no meio da cidade grande. Assim é o Bosque Rodrigues Alves, um lugar que por si só guarda muitos encantos e é ideal para quem quer criar na garotada o espírito de aventura tão procurado nas férias. Eu corri, corri, corri pela floresta e nada. O curupilho é o pai da mata. É o pai da floresta e ele quis me castigar. É aqui que acontece a programação da colônia de férias da SEMA. São três semanas de muita diversão para 150 crianças, sendo que a cada semana a programação acontece para 50 crianças diferentes. O objetivo é fazer com que as crianças conheçam o espaço do Bosque, que é esse espaço de floresta nativa, dentro do nosso espaço urbano, para que elas possam conhecer a fauna, a flora existente aqui, com o auxílio de atividades pedagógicas, atividades de teatro, lúdico, atividades de produção, de pesquisas. E através dessas atividades elas aumentam o aprendizado e da mesma forma elas estão se divertindo. Todos os dias as crianças realizam atividades diferentes. São trilhas falando sobre os monumentos históricos do Bosque Rodrigues Alves, falando sobre a fauna, a flora, passeios de canoa e muitas brincadeiras. Tudo para a diversão da garotada. O que você está achando da colônia de férias? Legal, muito legal. Nada mal. Está se divertindo? Estou, e muito. Aqui eles têm aulas de educação ambiental sem que percebam, através, por exemplo, da contação de histórias. O nosso foco principal da colônia de férias é o meio ambiente. Então nós utilizamos algumas linguagens da arte para falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Usamos o teatro, usamos os jogos ludo ambientais, usamos as artes visuais, como cinema, pintura. Então, assim, as nossas ferramentas são ferramentas utilizadas pela arte de uma forma geral para focar na questão da educação ambiental. O encanto da criançada é cada vez maior pelo que aprendem e usar essa empolgação para o bem é o que está valendo por aqui. A arte, ela forma cidadãos. Então, através da arte, você pode sinalizar várias questões sobre educação. A educação ambiental, a educação no trânsito, a saúde. A arte é uma ferramenta eficaz para educar e formar cidadãos, com certeza. Prometo, a partir de hoje, para a minha qualidade de vida, respeitar o meio ambiente. Viva a natureza! A Advogacia Geral da União apresentou no Supremo Tribunal Federal pedido de suspensão da liminar que impediu a divulgação dos salários dos servidores públicos federais de forma individualizada. Após receber o pedido, o presidente do STF, ministro Carlos Ares Brito, decidiu pela procedência da argumentação da AGU e suspendeu a liminar. A 22ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal havia acolhido as alegações da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil para que fosse impedida esta divulgação. A AGU tinha recorrido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a decisão da 1ª Instância. Diante disso, a Advogacia Geral pediu a suspensão da liminar no Supremo Tribunal Federal. Mesmo de férias, muita gente não viaja e permanece na capital paraense. Mas neste período em que a cidade está mais vazia, o que Belém vai oferecer a quem fica por aqui? Isso é o que você vai saber na segunda reportagem de Valdo Souza e Alexandre Lobato. Um dos cartões postais da cidade que merece ser visitado é o Teatro da Paz, inaugurado em 1878 em estilo neoclássico, com 1.100 lugares. A fachada é sustentada por seis colunas coríntias, marco da fase áurea do ciclo da borraja no Pará. Aos amantes de prédios seculares e religiosos com detalhes de época, as igrejas de Belém apresentam fé e devoção de um período histórico. A Catedral da Sé, inaugurada em 771, possui painéis do italiano Domênico de Ângeles e altar ordoado pelo Papa Pio IX. É daqui que parte, todo ano, o Sírio de Nazaré. E por falar em Sírio, o passeio turístico merece uma parada aqui na Basílica de Nazaré, o maior santuário do mundo em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A beleza do lugar atrai todo ano milhares de pessoas, principalmente no mês de outubro, quando acontece a maior procissão do planeta, a Mãe de Jesus. A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1909, é uma reprodução da Basílica de São Paulo, em Roma. A Igreja de Santo Alexandre, de 1718, suas linhas barrocas contrastam com o estilo neoclássico da Catedral da Sé, à sua frente. Como são muitos lugares, uma dica para não perder nada. O ideal é que ela fique atenta às programações que vão ser divulgadas, seja na internet, na televisão, sobre os horários de funcionamento, os valores, e ela se programar antecipadamente para não perder nenhuma dessas opções. Porque alguns horários podem ser modificados com relação a museus, teatros, com relacionado à visitação. Mestre Vieira é o precursor da guitarrada, a um dos ritmos mais conhecidos do Pará. E para comemorar os 50 anos de carreira, ele realizará dois shows no Teatro da Paz, em Belém. O show servirá de gravação do DVD Mestre Vieira, 50 anos de guitarrada. Os espetáculos serão hoje e amanhã, a partir das 20 horas, e a entrada é franca. No show, o músico de 77 anos e com 20 discos gravados, apresentará antigos e novos sucessos de sua carreira. As apresentações contarão com diversos convidados. Entre as participações especiais, estão os músicos Sebastião Tapajós, Paulinho Moura, Felipe Cordeiro e Trio Manari. As férias estão apenas começando, e para quem vai permanecer na capital paraense, a cidade oferece muitas opções de lazer. Um exemplo disso é o Parque Estadual do Utinga. O cenário é exuberante. Parece até que viajamos longos quilômetros e intermináveis horas para chegar até aqui. Um lugar tranquilo que carrega em si toda a magia da natureza. Barulhos? Sim, muitos e diversos. Galhos chacoalhando, grilos ao redor do lago fazendo a sinfonia matinal e aquele som que vem das árvores junto com a brisa suave, que parecem embalar a alma e envolvê-la em uma paz inexplicável. Uma impressão de tranquilidade, de paz, né? A gente sai da agitação da cidade e parece que a gente não está realmente dentro de Belém. É um lugar maravilhoso e para você vir para cá, para trazer um livro, para ler, é muito bonito mesmo. O Parque Estadual do Utinga não fica longe de Belém. Na verdade, nem é preciso sair da cidade para desfrutar de uma excelente opção de lazer. Basta atravessar a rua. A gente, às vezes, mora na cidade e não conhece todas as opções de lazer que a cidade pode oferecer. Então, quem não conhece o Parque do Utinga, venha para cá, aproveitar com a família também, traga as crianças, tem gente que vem de bicicleta e é muito bonito e é muito divertido também, com certeza. Um pedaço da natureza dentro da cidade. O parque é uma unidade de proteção integral. Desfrutar dessa beleza tem apenas um preço. O único pagamento que a gente pede, na verdade, não pede, é que aproveitem a natureza, que cuidem bem da natureza. Meditar, caminhar, correr. Acordar cedo, para estas pessoas, é sinal de muita adrenalina e diversão. A gente veio de carro, deixou o carro, veio caminhando, conversando. A gente veio para cá, chegou bem ali no trevo, vamos na beira do lago. Tem uma outra focação também que dá para uma outra parte do lago. A gente veio para cá, só caminhando e conversando, mas é muito bonito. E apreciando a paisagem, que é a mais importante. A gente não tem oportunidade de ver uma paisagem tão bonita assim o tempo todo em Belém. O parque é uma unidade de conservação, principalmente por conta dos dois mananciais que existem aqui, que são os lagos Bolônia e Água Preta, que são eles que fornecem água para mais da metade da população da região metropolitana de Belém. São quase 4 quilômetros da entrada do parque até o lago. Seja correndo, pedalando ou andando, o passeio é prazeroso. Com ambiente convidativo, esses quilômetros são percorridos facilmente. É um local que você tem contato direto com a natureza e estaremos abertos, inclusive no mês de julho, com atividades regulares de visitação, de educação ambiental e também com atividades de trilha, rapel, mas caminhada agendadas, no caso de grupos maiores. Depois de um dia divertido no parque, admirar essa paisagem torna tudo muito mais especial. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música